Doutor, a polícia se viu dando uma resposta no caso dos 55 quilos de maconha que foram apreendidos aqui em Pedreiras e agora chegando ao segundo acusado. Trata-se de quem? Exatamente, trata-se do indivíduo Ednaldo Gomes Ramos, que segundo as investigações que se iniciaram na apreensão do Domingos, juntamente com aquela quantidade de droga que já foi amplamente divulgada aí na cidade de Pedreiras, as investigações continuaram, nós conseguimos identificar o segundo elemento que estaria com a quantidade de droga e ontem na cidade de Coroatá, em cumprimento do mandado de prisão daqui, expedido pelo juiz aqui da cidade de Pedreiras, foi dado cumprimento a essa prisão e o cidadão já foi encaminhado ao presídio e o procedimento encaminhado ao Poder Judiciário. Doutor, era um elemento que já vinha sendo monitorado há bastante tempo pela polícia, inclusive as pessoas lá de Coroatá o conhecem como sendo realmente um traficante, né? Certamente, desde o ocorrido, desde a prisão do primeiro autor do fato, nós colhemos o depoimento dele, onde foi relatada a participação desse segundo indivíduo e em contato com as autoridades da cidade de Coroatá, esse indivíduo já era amplamente conhecido, inclusive com algumas outras passagens pelo crime de tráfico de drogas. O que o Ednaldo diz dessa situação? O procedimento está tramitando com o delegado Jânio, mas as primeiras informações que nós temos é de que ele teria inicialmente negado a participação no crime e depois, inclusive, teria se recusado a continuar o seu depoimento, dizendo que só prestaria o seu depoimento na presença do seu advogado e no Poder Judiciário. Doutor, mas contra fatos não há argumento, já que ele estava com a motocicleta e também o outro parceiro o delatou, né? Sem dúvida nenhuma. Os elementos de informação já acolhidos no inquérito são bem contundentes, tanto é que já foi expedido esse mandado de prisão em face dele. Ele está se exercendo do seu direito de defesa, de permanecer em silêncio, mas ainda assim responderá criminalmente, tanto no Poder Judiciário, para que seja ao final do procedimento punido e responda pelo crime que cometeu. Inclusive, toda essa quantidade de drogas já foi até incinerada. Certamente. Com a presença das autoridades da Secretaria de Saúde do município, bem como do Ministério Público, essa quantidade de drogas, depois de ter sido submetido à perícia, foi incinerada.